São 10 horas e 54 minutos em Manaus a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo começa mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Um bom dia para você que está aí do outro lado e um bom dia para você que está aqui do meu lado. Bom dia você aí de casa. Um ótimo dia. Por que está dando bom dia para quem está em casa e olhando para mim? Eu prometi que eu ia te dar bom dia hoje. Bom dia você que está aí do outro lado. Vamos só, porque eu não vou cortar. Bom dia para ti. Corta, Laura. Não corto. Bom dia para ti. Eu, inclusive, meu querido Ricardinho, coloque BG Natalino para a apresentadora do programa que é sucesso de audiência na capital e no interior do estado. Por que BG Natalino? Porque está chegando o Natal. Adoro música de Natal. Está chegando o Natal. O Natal está chegando. Porque eu estou de vermelho e de verde. E você está a caráter. Adoro o Natal. Vestida a caráter. E olha, eu vou te falar uma coisa aqui, tá legal? Eu nem fico chateada porque eu ouço música Natalino o ano inteiro. Não é. Acho que música Natalino, ele reacende energias positivas, esperanças, porque é uma época que todo mundo faz promessa. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou papel, não faz mal, 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 não faz mal. Não com o agora. Ainda mais é essa hora. Jamais com o agora. São 10 horas e 55 minutos. Bom dia, Laura. Bom dia, Marcelo. O diretor Ivan Nascimento disse que você hoje está muito bem adornada com o seu colar de pedrinhas descoloridas. Mentira, ele me disse que ele não gostou do meu colarzinho. Ah, uma beleza. Ontem eu estava sem sal, sem graça, e aí ele pegou e falou assim... Ontem você estava indisposta. Aliás, eu estava só na água e sal ontem, né? É, indisposta. E aí ele virou pra mim, que ele é sempre contra cordões, disse pra mim assim, arruma um cordão e põe nessa camisa. Só que eu não tinha. E ontem, hoje eu botei ele e reclamou. Mas era na camisa e não no pescoço. Não, era pra botar na frente da camisa. E eu tinha que botar no pescoço pra poder ficar na camisa. É uma coisa impressionante. Pera aí, minha gente, não dá? Ah, não, tá legal, olha. Não dá crosse não assim, porque esse negócio está demais hoje, meu Deus. Está horrível esse negócio. Mas tudo bem, só tem isso, tá bom? Essa blusa é daquela do Peter Pan que ele tinha vestido? O que ele está procurando esse jeito? Olha essa tua camisa furta-cor. Para com essa tua camisa furta-cor aqui pro meu lado. Vamos lá, falando agora. 10 horas e 56 minutos. Você que está aí do outro lado, deixa aqui o nosso agora empréstimo. Dá um look no meu olho. Hã? Dá um look aqui no meu olho. Eita que acabou a bateria do meu ponto. Aí você que está aí do outro lado, entendeu? Vai comprar o seu agora todos os dias por 50 centavos apenas. E você que está vendo aí o detalhe de Semanas Premiadas aí em cima, vai conferir que todos os dias tem o número, tem sorteio. E você que está aí do outro lado, que não comprou o seu jornal, pode perder 100 reais. Todos os dias a gente vai sortear aqui no Semanas Premiadas 100 reais. Mas é só comprar o seu agora, que tem que estar intacto, sem corte, sem rasura, sem amassado demais. Olha aí, pode estar um pouquinho amassado, mas ele tem que estar perfeito, viu? Porque você que compra o seu agora todos os dias, ainda corre aí, concorre a 30 mil reais mais uma moto. Lá no dia de Semanas Premiadas, dia 26 de setembro, que vai estar todo mundo lá, um show de bola para você que quer participar dos Semanas Premiadas. Semanas Premiadas é sensacional, dá para você todos os dias, 100 reais, prêmios acumulativos. Hoje tem mais um sorteio, se eu não estou enganado, é o 16º sorteio. Não é brincadeira não, é muita grana, Marcelo. Vai ser um ganhador ontem para pegar? Não. Cumulou. Cumulou. Cumulou? Algo está tirando... É, eu não estou vendo direito. Estou enxergando direito, amanhã eu vou arrumar esse negócio, porque eu não estou enxergando direito. Vem cá, menino, me dá aqui esse negócio. Vem cá, menino, me dá aqui, me dá aqui. Me dá aqui o negócio. Ele vem todo sorridente, né? Essa é a mão do João. Vem cá, João, vem cá, João. Vem cá, João, me dá a mão aqui. Pronto, João, pronto. Esse é o João. João está gordo, rapaz? Está gordo. É, João. Isso está comendo demais, né? São essas linhas aqui horizontais. São as trufas que ele vem, de quanto é que está a trufa? E de quais são os sabores que tem hoje? Boaçu, maracujá, morango. O Jefferson já comprou? Não, ele não comprou. Mas ele sabe. O jeito é que ele está buiado. Diz que vai pagar para todo mundo a reunião de pauta. Gente, boa! Aproveita que a reunião ainda está acontecendo, corre lá e pega rapidinho e põe aqui na mesa. Depois tu faz o caldo. Depois tu me dá comissão. Vixe, Maria. Então esse é o agora. Vamos falar agora do Classe em Tempo, www.classeemtempo.com.br. Exatamente. Você faz a foto dos seus imóveis, quase para fazer as fotos com tantos imóveis do papel. É, eu tenho que falar, né? E aí você vai fazer a foto, vai lá em www.classeemtempo.com.br. Se inscreve, coloca a foto e você pode anunciar aí tudo o que você precisa, como imóveis, veículos, empregos e negócios, serviços e muito mais no www.classeemtempo.com.br. Tem sapato, tem bolsa, tem serviços básicos de pedreiro, manicure, pedicure, esteticista, maquiagem, né? Tudo lá no Classe em Tempo. Uma beleza. Se você quiser dar aquela floreada no seu anúncio, botar um destaque, uma moldura, vai pagar um pouquinho mais, mas seu anúncio vai ter um destaque. Quem não quiser dar destaque, pode anunciar sem pagar nada. 10 horas e 59 minutos, você ainda fica bem informado, acessando, é claro, o nosso portal de notícias, www.entempo.com.br. Lá você encontra as edições digitais do Agora Impresso e também do Jornal em Tempo. É fácil, há um toquezinho rapidamente no seu celular. Você que está em qualquer parte da capital já fica ali sempre muito bem informado. E a gente sempre costuma dizer aqui, caso você tenha perdido aquela reportagem do Jornal em Tempo, do programa Agora ou mesmo do Boletim em Tempo, é só acessar a seção de vídeos aí embaixo, olha, onde o diretor Ivan Nascimento está clicando e já fazendo rodar ali o vídeo que rapidinho você assiste a reportagem e todas as demais no nosso histórico de vídeos. Fica tudo registrado lá para você que perdeu e queira rever, está tudinho lá. 11 horas em ponto. 11 horas em ponto e você também quer chegar no seu trabalho aí ouvindo aquela música Show de Bola, você também tem a Rádio Web lá na página do Portal em Tempo. Você que está ligado com a gente na capital e no interior, obrigado pela audiência Parintins, Tefé e Coari. Você que está aí no Careiro da Vaz, Iranduba, Careiro Castanho, Manaquirim, Manacapuru, a capital inteira nas zonas norte, sul, leste, oeste, centro-sul e centro-oeste a partir de agora ligadas com a gente. Em mais uma edição do nosso programa da Comunidade que tem notícia, tem muita informação, destaque de polícia, semanas premiadas e a apresentadora mais adornada do Amazonas. Só hoje ou agora desta quarta-feira está no ar.